Olá amigos, você que assiste o nosso canal e participar do nosso canal, eu quero te agradecer por você nos dar o apoio no nosso canal, nosso canal é modesto, bom, nossa intenção é mostrar situações de campo, de momento, eu sou de uma região onde tem empresas, não empresas muito grandes, empresas medianas e talvez você vai encontrar as instalações e tal, conforme alguns painéis que eu vejo em algumas imagens dos amigos aí dos canais importantes aí, entendeu? Mas, eu agradeço aí seu apoio, você está participando com a gente, olha só, olha só, esse é o inversor CFW09, esse aqui é um soft starter, ó, SSW06, ele é parecido com o soft starter, com o inversor CFW11, tá? Até gravei um vídeo aí, o rapaz até pensou que ele era, que isso aqui era o inversor, mas não é um soft starter, tem a entrada os três cabos certinho em cima, tá? É um soft starter, ó, sua capacidade, 205 de corrente, 205 amperes, certo? É um soft starter, esse aqui é o inversor, qual é o erro que está aqui? Erro 2, subtenção no circuito intermediário, o que é isso? Por algum momento, eu vim aqui atender, atender essa solicitação aqui, por algum momento, houve uma interrupção da alimentação da rede, você vai olhar no manual desse inversor, aqui também tinha a falha 70, já nesse soft starter aqui, a falha, a falha era 70, a descrição da falha é a mesma do erro 2 desse inversor, aqui é falha 70, falha de subtenção também, ou ausência de fase, entendeu? E aqui, ó, nesse erro 2 que está no inversor CFW09 aqui, ó, a falha é falha de subtenção no circuito intermediário, ou seja, houve por algum momento uma interrupção da rede, ou por algum momento um pico de tensão, e não deu tempo dele descarregar também, certo? Ou faltou uma das fases das redes, certo? Se faltar uma das fases, ele vai acusar falta de fase, ou coisas semelhantes, mas esse erro aqui é por causa disso, por algum momento a tensão caiu, ou caiu abaixo do seu nível, e o inversor de frequência gerou essa falha, eu estou aqui agora para poder dar o reset na falha, ó, o inversor está pronto para operar, beleza? Beleza? Esses outros aqui, ó, esses outros aqui, ó, não estão com falha, tá certo? Por que não estão com falha? Eles devem estar programados para poder dar o... deixa eu ver se ele está programado para ele dar o reset automático, parâmetro 206, vamos ver, 206, olha lá, ó, o parâmetro 206 é para reset automático, você pode ver aqui que ele está com 10 segundos, 10 segundos, certo? Dentro de 10 segundos, que fica o alarme piscando, ele reativa novamente, esse está com, está programado para isso, tá certo? Deixa eu botar aqui de volta, vamos lá, aproveitar para gravar para vocês aí, né? Acho que é, eu acho que é 05, né? P05, isso aí, beleza? Beleza? Então, ó, aqui ele faz a leitura do RPM ou do Hertz, esse outro também não está com falha, por que ele não está com falha? Vamos lá olhar o parâmetro 206 dele, que é reset automático, vamos lá, vamos ver aqui, se ele está programado, é, ele não está programado, tá certo? Mas ele não sentiu a falha, certo? Mas, por algum momento, ele não sentiu a falha, ou seja, o pico de tensão não foi suficiente, ou ele não estava ligado no momento, entendeu? Esse camarada aqui, deveria não estar ligado, porque esse aqui alimenta o outro sistema lá, ele deveria não estar ligado no momento que ocorreu essa questão, porque se o inversor estiver ligado, acontece isso, beleza? Vamos ajustar aqui, vamos botar ele lá na leitura, vamos lá, na leitura, aí, pronto, beleza. Vamos ver, vamos ver se esse aqui está programado, 0,9 está programado. Esse aqui, eu não lembro qual o circuito que ele alimenta, esse inversor é novo. Vamos ver lá o parâmetro 206 dele, se está programado, não está programado. Outra coisa, mesmo que ele esteja programado, se ele piscar, olha lá, não está programado, olha lá, tempo de auto-reset, se ele estiver em 0, ele não vai auto-resetar, porque aí ele está em off. Se você botar ali pelo menos 1 segundo, aí ele vai resetar após 1 segundo. Quando ele entra em alarme, 1 segundo depois ele reseta. Se ele aplicar o auto-reset 3 vezes, aí ele fica em alarme permanente, está entendendo? Nesse caso aqui, ele está em 0, então ele não está ativo. Para ele estar ativo, tem que estar em pelo menos 1 segundo. Vamos colocar lá no início de novo, que é o parâmetro de leitura, é o parâmetro 0,2, que é o parâmetro de leitura lá, velocidade do motor. Então, beleza. Está aí o inversor pronto para trabalhar. Vamos ver se os outros também estão do mesmo jeito. Vamos lá. Já que eu vim fazer uma observação, vamos ver se tem mais. Aí, olha. Esse aqui não. Está vendo? Ele não está com alarme. Vamos lá ver o parâmetro dele, 206? Se ele está programado para auto-reset. Porque quem fez essa programação aqui fui eu. Deixa eu ver aqui. Aquele inversor que está ali, Ali na... Olha lá, 5 segundos. Está vendo? Porque está com poeira aqui. Olha lá. 5 segundos. 5 segundos depois, ele dá o auto-reset. Aí você me faz a seguinte pergunta. Ah, Marquinho. Ele dá o auto-reset. Ele entra ligando de... Quando ele sai do alarme, não, não. Não entra não. Por quê? Vou te explicar. Por que ele não entra ligando? Por que eu uso o relé de falha dele Para abrir o comando da botoeira. Eu uso o relé de falha. Certo? Está fechado. Eu uso o relé de falha Que quando ele entra em alarme, Ele abre o comando E só vai acionado para o seu operador ativar novamente lá. Senão fica ruim. Já imaginou? A tensão, ela normaliza Ou o inversor entra em... Ele dá o auto-reset Depois do tempo de 5 segundos Ele entra rodando? Não. Não pode. Tem que ter segurança. Ok? Esse aqui é um. Vamos olhar o outro ali. Vamos ver se está com falha também. Naturalmente, esse inversor ali, ó. Eles trocaram ele. Esse camarada aí. Porque ele não está programado. E eu não vou mexer. Beleza? Não vou mexer. Vamos ver os outros aqui. Vamos ver os outros. Está com falha. Esses não tem o display Porque o display é remoto. Esse aqui o display é remoto, ó. É lá na cabine do operador. Mas como que eu ia identificar a falha dele? Se ele tivesse falha? Se aquele LED verde ali, ó. Olha lá, ó. Tivesse vermelho. Esse LED verde, ele fica vermelho. Está vendo aqui, ó. Se acontecesse a falha, Ia ficar vermelho esse LED de baixo aqui, ó. Você está entendendo? Olha lá, ó. E aqui é a mesma coisa. Como não tem a falha, ele está em condições normais. Provavelmente, esses três inversores aqui têm o auto reset. Então, está aí. Mais uma para vocês aí. Ai, machuca. Vamos ver o outro aqui. Vamos ver o outro. Vamos ver já que nós estamos aqui. Esse está desligado. Por quê? A alimentação está desligada lá em cima. Então, o soft start está desligado. O inversor. O inversor está desligado. Beleza? Olha só. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Uma das melhores soft start que já vi. Fabricado pela WEG. A S3 e a S4. Uma das melhores soft start. Resistente ao calor. Robusta. Aguenta tranco. Tá bom? Não estou dizendo que as mais novas são ruins. Mas essa aqui. Essa versão aqui. A S3 e a S4. Olha. Eu aprovo. Se você tiver que comprar e ainda existir no mercado. Pode comprar. É melhor você comprar a Plus. Porque ela tem condições para você colocar as proteções. Tá bom? O que eu fiz aqui? Esse painel foi o que eu fiz na época. Tem muito tempo aqui. Tem uns. Uns 12 anos aqui. Na época que eu fiz. Esse painel. 12 anos. Mas isso aqui foi feito na correria. Porque eles precisavam entregar o coisa. Aí nós instalamos no local mesmo. Na época eu fiz uma partida com a soft start. Um contatou para poder isolar. E. Depois. A soft start ela dava duas partidas. Entendeu? Mas aí depois. Nós acabamos desfazendo esse tipo de. De aplicação. Porque não foi mais necessário. Tá bom? O painel está embolado. Porque ele é pequeno. Para fazer isso aqui. É o que tinha na época. Para a gente poder. Colocar para funcionar. Outro sim. Esse aqui é um transformador. Que ele entra. 440 volts. Tá vendo? E sai 220 volts trifásico. Tá bom? A gente volta. Conversar numa próxima. Tá bom? Numa próxima oportunidade. A gente volta a conversar. Curte lá o nosso canal. Divulga aí para os estudantes. Tá bom? Alguma coisa do que eu estou passando. Pode te servir. Talvez tenha alguma coisa que. Alguns profissionais. Com calibre. Melhor do que o meu. Eles podem até achar difícil. Não. Mas a intenção aqui. É passar a situação de campo. Para ajudar alguém. Em alguma eventualidade. Não faça nada. Sem segurança. Tá? Nada sem segurança. Não aperte botões de qualquer jeito. Confira tudo. Tenha calma. Se alguém te colocar pressa. Não faça nada com pressa. A área elétrica tem que ser feita com paciência. Com muito cuidado e segurança. Porque você tem que ser responsável pela sua vida. E pela vida das outras pessoas que estão à sua volta. Porque o equipamento. Mesmo se ele der um giro devagar. Se for equipamento robusto e grande. O pequeno giro que ele dá. Ele faz um estrago muito grande. Se de uma máquina foi pegar o motor lá na minha oficina. Um motor grande. Eu não tinha um lugar para descarregar. Porque a minha oficina é beira de rua. A máquina deu encostadinha devagarzinho. Na coluna. E arrancou um pedaço. Devagar. O equipamento pode estar girando lento. Mas a força dele é devastadora. Tá bom? Um abraço. A gente volta a conversar. Numa próxima oportunidade. A gente volta a conversar.